Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje no Espaço dos Amigos nós temos um grande convidado. Não somente um grande convidado, como um grande amigo. É isso mesmo, um grande amigo. Eu admiro muito o trabalho dele, ele sabe o que faz e ele está aí no Youtube dando várias dicas para quem quiser aprender. Então, meu amigo, é um prazer ter você aqui no nosso canal Oliveira Construtor. Fique à vontade e eu vou passar a palavra para você agora. Então, pessoal, com vocês aí hoje no Espaço dos Amigos, o meu grande amigo, Miro está super, mão na obra. Miro está super, mão na obra. É com você a palavra agora, hein? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou passando por aqui, pelo quadro do Oliveira, os amigos do Oliveira, para dar um grande abraço para todos vocês. Um abraço muito especial para esse nosso querido amigo Oliveira, o canal Oliveira Construtor. O Oliveira, a gente tem grande prazer em assistir os trabalhos do Oliveira, os vídeos postados no canal do Oliveira, porque a gente vê nitidamente a paixão, o carinho e a dedicação que o Oliveira tem pelo trabalho dele. Então, isso é muito gratificante, é muito bonito se ver, é raro até de se ver hoje em dia, né? No meio dos profissionais da Construtor Civil, a paixão que o Oliveira tem pelo trabalho dele. Um grande abraço, Oliveira, meu querido amigo. Um grande abraço a todos os inscritos do canal. Eu sou o Miro, para quem não conhece, né? O canal Miro está super, mão na obra, tá bom? Valeu aí! Bom, pessoal, foi um prazer receber aí o nosso amigo Miro está super, mão na obra, no canal Oliveira Construtor, no Espaço dos Amigos. Você que está chegando agora, que não conhece o canal, fica à vontade, conheça aí o nosso conteúdo, compartilhe os nossos vídeos. E você aí que já é amigo do Oliveira, já acompanha o nosso trabalho há muito tempo, vou deixar o meu e-mail na descrição e também vou deixar o link do canal do meu amigo Miro está super, mão na obra, para vocês se inscreverem no canal do meu amigo. Não esquece de se inscrever no canal do meu grande amigo Miro e é isso aí. Valeu, galera! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau!